Bom, eu cheguei aqui na sede da Prefeitura de Ribeirão. Encontrei o prefeito Marcelo Maranhão ali, ó. Tá recebendo muita gente aqui. A própria entrada da Prefeitura aqui, o acesso ao seu gabinete, a entrada do prefeito da Prefeitura. Aqui também tem, ó, uma estrutura do Corpo de Bombeiros, pra vender o povo. Aqui é a Praça Central de Ribeirão. Bom, nós vamos tentar conversar com o prefeito aqui, Marcelo Maranhão, que está conversando com o povo aqui sobre essa tragédia que ocorreu aqui em Ribeirão. Prefeito Marcelo Maranhão, qual é a necessidade mais urgente agora de Ribeirão? A necessidade mais urgente é voltar na humanidade a mais ciente água. Nós só citamos ao governo do estado e eles designaram a equipe da Prefeitura pra tentar solucionar o problema. O que foi com as chuvas, que incluiu toda a população da prefeitura e a cidade, já há mais de sete dias, vai ser a mais ciente de água. Nós temos a sua entrada ali, eles estão reclamando que não chegaram cestas básicas ainda. O senhor depende de doações ou o governo do estado vai trazer uma contribuição de cestas básicas? O governo do estado já enviou colchões, cestas básicas, material de higiene pessoal, material de limpeza. Nós estamos recebendo muitas atuações. Agora, muitas famílias estão atendendo nesse início. Então, nós estamos fazendo por bairros. Já fizemos entregas no bairro Pereira Rio, já fizemos entregas na vila de Alipibu. Tchau, tchau.